E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, esperando que você tenha passado um abençoado Natal. Começamos uma semana com calor, calor que continua predominando em todo o estado. E hoje um pouco diferente porque as pancadas de chuva vão ser mais fortes durante a tarde e acontecer em vários lugares. Ontem já aconteceram no litoral Iguape, por exemplo, teve uma chuvarada, caiu até Árgore. Em outros lugares do interior também. E a situação de instabilidade à tarde vem com o calor forte acima dos 30 graus. No litoral até cai um pouco, 28 a 30 por causa da nebulosidade que vai crescer. E da chuva que pode acontecer a qualquer momento a partir do início da tarde. Temperaturas elevadas mais no interior, menos no litoral. capital com 28 a 30 graus, clima abafado em todas as regiões. E a semana continua assim. Só no fim de semana que pode mudar, mas a gente está monitorando como fez na semana passada. Grande abraço a todos! Comenta o tempo! Comenta o tempo!